Rapaziada, olha só, chegou o Loja Misteriosa e vocês sabem, quem já é inscrito no canal tá ligado que quando tem Loja Misteriosa, né galera, tem que gravar um videozinho dedicado para este evento que acontece no Free Fire, sei lá, a cada dois meses, digamos assim. Olha só, tropa, já estamos aqui na página aqui da Loja Misteriosa, vamos ver o desconto que a gente vai conseguir aqui. Bora ver, rapaziada, vou parar aqui, parei e vamos ver? 79%! Rana, 79% tá ótimo, rapaziadinha, tá muito bom. E vamos ver o que tem nessa Loja Misteriosa, ó. Já vi aqui que tem skin de foice, que pra mandar real, Gleitinho. Doidão, eu não gosto de skin de foice, porque eu não uso foice, tá ligado? Tropa, tem essa skin aqui que eu achei feia, estranha, pra dedéu, não vou mentir. Assim, é uma skin meia, né rapaziada, rústica, digamos assim. Eu não gostei não, galerinha. Mas ó, tem essa skin aqui que também é nova, pera, conjunto hype e mod, é isso mesmo? Moderno, quer dizer. Ô, louco, essa skinzinha aqui é top, véi. Essa skinzinha de hip-hop. Não, essa skinzinha aqui é diferencial, dá uma mascarazinha. Que da hora! Esse cha... ô, louco, olha esse bonézão, rapaziada. Eu não gostei da skin, foi o chapéu. Que isso, chapéu? Mano, o chapéu é o mais da hora da skin, rapaziada. O bonézinho pra frente. Essa calça aqui também, verde. Parecendo um pouco o conjunto do... Puts, teve um anime que teve no Free Fire aí, eu vou deixar na tela, Demon Slayer, se eu não me engano. E tem um conjunto parecido com isso aqui. E também tem essa jaqueta, eu ia falar a camiseta, mas não. É uma jaqueta com uma bolsa do lado, véi. Muito louca também. Eu curti também esse daorinha também, eu acho que já viu com o Free Fire. Bom, tem skin de moto. Eu gostei, cara. O que você viu que você gostou, malandrão? Eu vi um bastão, cara. Meu Deus, o cara gostou de um bastão. Ó, tem skin do gelo também, tropa. Ó, skin de gelo nova, vamos ver essa skin de gelo. Orra! Topzera. Não, o Clit é chato, tropa, o Clit não gosta de nada, mano. Agora, mudando aqui, tropa, pra próxima skin, ó. Tem essa skin feminina, que... Ah, cara, não compensa pegar, porque eu também achei muito paia. Olha, ó, essa skin aqui é maluca, tá, ó. Essa skin aqui é topzinha, ó. Essa skin aqui é topzinha, tropa. Já veio pro Free Fire já, mas ela é daora. Ela é meio que uma gola alta, né, tropa? Preta, porém, tem esse capuzão aqui. Fica muito daora, rapaziada. O que mais gosto é foi a gola. Ó, skin feminina também. Essa skin feminina tá bonitinha, mano, ó. Tá bem slim. Ô, louco! Olha esse cabelinho, mano. Que daora, véi. Que isso aí, o cabelo eu gostei. Não, essa skin aqui tá top, mano. A calça também grandona. Ô, louco. A 10 é esquina. Ô, tá top, mano. Gostei, gostei. Olha aí o bastão. Tem emote. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver esse emote aqui também, tropa, ó. Ixi, vem, 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 vem. As ideias do cara, rapaziada, tá ficando é doido, boy. E tem o bastão aqui do pianista, mano. Esse bastão também é bonitão, tá, tropa? Mas olha só, vai ser o seguinte, galerinha. Vamos pegar alguns itens. Porém, Cleitinho, eu vou lançar um desafio. Pra cada kill que você fazer enfrentando o papo aqui no X1. E lembrando, eu vou no emulador, tá ligado? Você vai ganhar uma skin pra cada kill que você fizer, Cleitão. Eba! E, ó, rapaziada. A cada kill que o meu irmão fazer aqui no Free Fire, ele vai ganhar alguma skin da loja misteriosa 50.0. Eu não sei se é a 50 ou se é a 49. Eu não tenho como saber. Antigamente tinha, tropa. Antigamente aparecia a versão da loja misteriosa. Mas eu não sei qual que versão é essa, galerinha. Porém, não importa também. Só vamos pro videozão, mas é isso. Tropa, antes de dar continuidade pro vídeo, eu quero indicar pra vocês o Instagram do ELS Vendas e Compras FF. É lá onde eu sempre compro minhas contas. Também já vendi contas por lá, beleza? Então, se você quer adquirir uma conta super top, ou até mesmo vender que você tem, pode confiar na calda do Manutraja, porque eles são 100% confiáveis, beleza, tropinha? Eles têm, rapaziada, mais de 4 mil vendas realizadas no perfil dele, beleza? E mais de 4 anos no mercado, rapaziada. O arroba deles é esse que tá aparecendo, arroba contas Free Fire 2020. Vou deixar também o link pra vocês nos comentários fixados, beleza? E não esquece, rapaziada, de seguir eles e falar que veio pelo Manutraja, beleza? Então, vamos pro videozão aí, sem mais enrolação. Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar. Acesse agora reidoscoins.com.br Rapaziada, acabei de dar água aqui na sala de X1. E lembrando, não tem regras. Pode puxar qualquer tipo de arma, menos a granada, beleza? A granada explosiva não pode. Mas qualquer tipo... Eu falei arma, eu falei arma. Vale todo tipo de arma. HH extra, trogon, ou enfim, a skin que for, a arma que for, tá permitido. E olha só o arsenal que temos à nossa disposição, rapaziada. Olha o tanto de arma. Eu já vou puxar aqui, né? É óbvio, rapaziada, pra estrear com chave de ouro, A carapina e a desert eagle, minha tropinha. E aí, hein? Será que quem vai ganhar esse X1, cara? Eita. Eu quero saber se você vai ser capaz de fazer kills em mim aqui no X1. Porque você sabe, né? Cada kill você vai ganhar uma skin. Você sabe disso, né? A cada kill é uma skin. Então, mano, vê se você se esforça aí. Olha, ele já vem igual um louco pra cima, rapaziada. Nossa, o cara puxou trogon, rapaziada. Meu Deus do céu, o cara puxou trogon, família. Vai, bota a cara aí, mano. O cara tá de trogon, tropa. Tropa, eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível, rapaziada. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível aqui, rapaziada. Porque o Clayton já tá de trogon. Ai, eu pinei essa bala. Ai, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, ó. Nossa, nossa, quase que eu tomo. Meu, rapaziada, eu tô com medo, tropa. Porque ele tá de trogon, rapaziada. Pra cima de... O que que é isso? Toma essa cara de rato, seu ureudo, urubu. Eu achei que você tava nas minhas costas. Vai, ô, bocão. Isso é pra você aprender, rapaz. Pra você aprender, puxa trogonzão aí mesmo. Puxa trogon pra cima do homem. Puxa trogon aí. Pode puxar, não tem medo não, Fiotson. As ideias, rapaziada. O cara puxou trogon e tomou foi na boca, viu, minha tropinha. Vocês viram aí, né? Vocês acompanharam a versão aí, né? Acompanha porque o negócio é doido, rapaz. Eu tinha esquecido de comprar colete de capa, galeria. Como é que você vai pro X1 e tu me esquece de comprar um colete de capa? Ai. Duas trogon. Duas trogon? Duas trogon. Meu Deus, já não bastava uma, o cara ainda puxa a outra. Puxo mesmo. Oxi, cadê você? Não sei. Além de tudo, o cara se esconde ainda, rapaziada. Agora... Ai! Caramba, Wallace. Calma aí, ô reudão. Meu Deus do céu, rapaziada. O Cleiton tá insano aqui pra cima do Manutraja. Ah, não. Aí você tá zaralhando, hein? Aí tu tá zoando, hein? É que eu não vou te fumar, sacou. Ai, velho. Aí tu tá zoando, velho. Ai, caramba. Vamos aí. Agora o Cleiton zoou, troca. Tá com granada. Ih! Tô nas suas costas aí, mano. Ah, eu tô vendo você aí. Tô nas suas costas aí, mano. E aí, Cleitão? Vem. E aí? Ai! Bota a cara, não. Pode, mano. Já falei pra tu. Pode puxar trogo. Pode puxar arma que for. No final, mano, o trajinho vai te amassar, mano. Não adianta, viu? Não adianta. Você vai perder de... Mano, 8x0. Olha só, rapaziada. É a cada kill é uma skin diferente pra você. Então, mano, você tem que se esforçar, velho. Eu tenho certeza que a tropinha que tá vendo esse vídeo aí, ó, já teria feito umas 10 kill no mano o trajinho, né, rapaziada? Mas mesmo assim, eu ainda consigo amassar o mano o Cleitão. Por quê? Porque nós é insano. Eu já falei, ó, em vários vídeos aí. Eu já falei. Quando eu estou com a skin do mano o rosinha, não tem ninguém que consiga me aguentar aqui, meu fiote. Porque eu com a skin do mano o trajinho, eu fico embaçado demais, né, tropa? Você ia tomando a tal da teleguiada, viu? Eu vou puxar em você completamente sem respeito. Eu vou puxar sem respeito em você, Cleitinho. Ai! Ai, mano, aí é sacanagem, velho. O cara ainda fica se escondendo ainda, rapaziada. Aí é fogo, viu, velho? O cara ainda fica se escondendo. Eu tô me escondendo. Não tá, não. O cara é de trogon, tropa. Só joga de trogon e ainda se esconde. Meu Deus do céu! Que medo! Que medo esse cara de trogon, rapaziada. Tá doido! Que medo esse cara de trogon, rapaziada. Você vai tomar, você vai tomar. Fica aí. Fica aí usando o trogon. Calma, ratinho. Fica aí usando o trogon. Calma, ratinho. Fica aí usando o trogon aí pra você ver que você toma. Fica aí usando o trogon pra você ver que você não toma, fi. Pra me ruxar? Você quer que eu ruxo? Eu botei gelo aqui na frente. Toma! Toma na lata! Toma na lataria! Toma na lataria! Tu não clica comigo! Tu não clica comigo, não! Tu não clica comigo, não, tiozão. Fica aí, rapaz. Tá me tirando, né? Tomou só um no meio da lata. Você não clica comigo, não, sou? Ai, você não clica comigo, não, mano, Cleitão? Não clica, não, Cleitinho. Cleitinho, não adianta, Cleitinho. Você pode tentar, mas no final você vai apanhar, meu filho. Já falei pra tu isso já, não foi não, boy. Calma aí que você vai tomar. Ó, galera, o Cleitão tá com zé. Rapaziada, o meu jogo acabou caindo e só voltou agora, beleza? Ainda bem que eu não perdi o round. E pera aí, Cleitão, pera aí, pera aí. Não tá valendo, não. Calma aí, calma aí. Relaxa. Deixa o meu... Não, não faz isso não, mano. Ah, velho. Aí tá zoando já, viu, mano? Aí tá zoando já, velho. Peguei tudo no drop. Ai, tropa, meu jogo volta todo bugado, mano. Meu jogo volta todo bugado, rapaziada. Ah, não, velho. O que foi, velho? Ela tá pulando aqui. Ah, que eu ganhei. Toma a capa aí. Toma a capa aí pra você aprender. Não mexe comigo, não. Ai, quase que você toma. Quase que você ia tomando. Não mexe comigo, não, tá? Você não mexe comigo, não. Rapaziada, eu voltei. Meu jogo tinha caído, como eu falei. Porém, galeria, eu já voltei com sangue nos olhos. Ou melhor, capa na mira. Ah, faz isso não, velho. Pô, vai ficar atacando a granada, velho. Quer que eu ruxo? Ruxo? Tá, eu ruxei. Ruxei, ruxei. Eu ruxei, eu ruxei. Eu ruxei, eu ruxei, eu ruxei. Ah, eu tô por um peito também, velho. Respeita, rapaz. Respeita, rapaz. Respeita, rapaz. Toma a sua... Olha, 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 olha. Olha, olha, não vale... Não vale não. Apanha calado, moleque. Apanha calado, moleque. Rapaziada, eu não dei um peito até agora, meu irmão. Eu tô insano. Eu tô insano, rapaziada. Eu tô insano nessa partida aqui, viu, galerinha. O pai tá insano, zão, brabão. Cadê tu? Puxa então, puxa então. Puxa então, puxa então, puxa então. Puxa então, puxa então. Ai! Nossa, meu Deus. Gelo picante. Puxa aí, puxa aí. Cadê você? Puxa então, puxa então aqui. Tô não, tô aqui embaixo. Ai, ai, ai. Ai, eu pinei, rapaziada, eu pinei. Morri lá um kit. Lero, lero, lero. O Cleitinho não troca comigo. Ai, não, velho. Ah, Cleitinho, você não passa aqui. Você tá muito cordinho, Cleitinho. Cleitinho, tá buchudo, minha tropa. Opa! Tô bem, tô bem, tô bem. Ai, 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 ui, 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 ui. Cara que eu tomei, rapaziadinha. Ai, não. Eu te achei, eu te... Gageei. Gageei foi tudo, meu parceiro. Achei que eu já puxado uma arma, puxei outra. Eu não puxei. Puxei dannerado e deu ruim. Ai, não. convecê também, velho. Você é muito... Eu tô gordinho demais pra passar nas coisas. Cadê o Cleiton, rapaziada? Cadê o Cleiton, rapaziada? Eu tô vendo você em cima. Cadê o Cleiton, rapaziada? Eu tô vendo você em cima. Ui! 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 Opa! Ui! 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 Ai, caramba. Eu vacilei, rapaziada. Ui! Ventei você! Mas desse jeito também, né, velho? Primeiro round. Mas desse jeito também, né, velho? Já ganhei sim. Mas de trogon também, né, mano? Uai, você não falou que podia puxar trogon. Não, de trogon também é brincadeira, né, rapaziada? De trogon também é brincadeira. Tá chorando aqui, ó. Não, de trogon é brincadeira, família. Aí não tem jeito, né, velho? Aí não tem o que eu fazer, não, velho. O que eu vou fazer de trogon, velho? Ué, puxa trogon também. Ah, não. Eu não vou. Eu não vou me rebaixar puxando trogon. Eu vou puxar uma arma. Toma capão pra você ficar quietinho aí e apanhar calado, Cleitão. Cleitão, puxei em tu. Vem cá, trogonais. Vem cá, então. Puxei. Puxei. Tiro flow. É uma trocinha, 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 trocinha. Ô, mãe, mãe, mãe. Eu pinei, velho. Eu pinei aqui, Su. Você não falou que tava fazendo a clipada aí, que tava querendo passar. Mas eu... É que eu pinei. Fiquei, então. Vem cá. É que eu pinei, velho. Eu não tenho culpa de pinar, não, cara. Eu ainda tô aqui agachando. Ainda tá agachando. Eu não tenho culpa de pinar, não. Agora você vai ver. E agora, ativar o meu modo fúria. Agora já era. Agora já era, moleque. Eu quero ver você, Cleitinho. Eu quero... Não, Cleitinho. Cleitinho, você não tem noção, cara. Tu não tem noção da bala linda que você vai tomar agora. Beleza? Você não tem noção, beleza? Ah, mas... Não, mas aí é paia também, né, rapaziada? Aí é paia, aí é paia. Você não fala que eu vou matar, rapaziada? Aí é paia, né, rapaziada? O cara só peito de troca, rapaziada. Meu Deus, aí só... Não, não vale, não. Não vale, não vale. Se você matar na granada, não vai valer, tá? P***ada, ele acabou me matando na granada. Então, mano, fez um round, mas não valeu. Beleza? Não valeu esse round passado. O cara é... É sacanagem, velho. É pra matar? Ah, então vamos matar, não. Se é pra matar de qualquer jeito... É pra matar de qualquer jeito... Eu vou matar... Vou ganhar de qualquer jeito agora, cara. Chega de brincadeira, rapaz. Chega de brincadeirinha. Se é pra matar, agora eu vou matar e jogar sério, mano. Agora eu vou jogar sério, rapaz. Agora vai ser sangue. Agora vai... O bagulho vai ser louco agora, galerinha. Tô nem aí, não, mano. O negócio vai ser só peitola mesmo. Insanamente insanuzão. Certo, rapaziada? Ô, o maluco tá jogando só de troca, mano, velho. Dando peito igual louco, mano. Me matou na granada, trolando. Ah, me matou... Me matou na granada, trolando. Aí não, velho. Aí não tem cabimento, não, mano. Tem capa. Então ruxa aí. Ruxa aí. Não sou besta. Ruxa aí, pô. Ah, tu não deu capa, parceiro? Ruxa aí, parceiro. Tu não deu capa, parceiro? Ruxa aí. Olha o rei da troca aí, troca. Olha o rei da troca, né? Opa! 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 Pega o posto, não vai. Pega o posto, não vai. Pega o posto, não vai. É pra você aprender, rapaz. É pra você aprender, rapaz. É pra você aprender. É pra você aprender. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou jogar sem colete? Ninguém mandou não, filho. Isso é pra você aprender, rapaz. Não mexe comigo não, entendeu, seu vacilão? Beleza. Vai, ô Zé Curubu. E aí, ô Zé Curubu? Ô, rapaziada, eu tô jogando contra o senhor Trogon aqui, tá 6x4. Lembrando, a cada que ele ganha uma skin diferente, beleza, rapaziada? Então... O dia que você jogar desse jeito, igual eu jogo, aí eu vou te chamar de bom. Agora, o dia que você parar de jogar de troca, eu também vou te chamar de bom, beleza? É isso aí, rapaziada. O negócio é louco, o negócio é louco. Não, não. Pode jogar de troca. Tu jogou de troca uma partida inteira, dando só peito, igual um maluco. Pode puxar troca, vamos aí, Fiote. Não, eu tô com 3, 3. Ok, galera, vamos manter aqui o padrão das armas que eu tô utilizando, beleza, rapaziada? Vamos manter aqui o padrãozinho, porque eu sei que vocês gostam de ver bala bonita, né, tropa? Então, é por isso que o mano trajinha sempre tenta dar umas balas bonitas aqui. Então, nem que eu perca mais round aqui, mas o importante é dar umas balas bonitas, rapaziada. Ai, 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 é o cara fugindo lá, ó, o cara com medo lá, ó. Ih, é o cara com medo lá, ó. Ai, 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 esse cara é muito cagãozão, minha rapaziada. Nossa, que capa foi esse? Eu achei que você não ia nas minhas costas. Ai, que capa maravilhoso. Rapaziada, é o seguinte, eu ganhei, beleza, ele fez 4 rounds, porém um round de tropa foi na granada, então não valeu, beleza? E é isso, cara, ganhou 3 skins, então... É, mano, é digno de ganhar 3 skins, cara. Assim, o cara jogou só de troca, ele não deu 1 capa. Eu quero ver, pera aí, eu vou ver aqui na sua... O moleque não deu 1 capa, rapaziada, não deu 1 capa. Eu acho que eu cheguei a dar 6 capas aqui, é, 6 kills de capa. As duas foi aquela aqui que eu quis segurar a peito porque eu quis mesmo, só pra zoar com o Cleitão também, rapaziadinha. Mas é isso, então vamos entrar na conta do Cleitinho e colocar os diamantes lá pra pegar as skins. Galera, olha só, meu irmão foi pra escola e, como prometido, né, eu falei pra vocês que a cada kill ele ia ganhar alguma skin da loja misteriosa aqui no Free Fire. E, galera, eu coloquei 951 diamantes. Porém, rapaziada, dá só uma olhada aqui que eu aprontei. É, eu não coloquei na conta do meu irmão, sim, coloquei na minha conta. E o melhor de tudo, galerinha, foi que eu utilizei o cartãozinho que eu deixei pra ele gastar, tipo, eu dei pra ele esse cartão aqui, pra sempre quando ele quiser comprar alguma coisa, tá ligado? Até mesmo o diamante, ele vai lá e recarrega, ele sabe mexer com essas paradas. E olha, o moleque só tem 9 anos. Eu trollei ele e coloquei diamante na minha conta com o dinheiro dele, beleza? E o número de skins, galera. Vai ser 4 skins que eu vou pegar na minha conta pra mim, rapaziada. Cara, esse daqui foi histórico que eu fiz aqui com ele. Essa trollagem aqui, eu espero que ele não queira se vingar dessa trollagem, porque, sinceramente, foi pesada. E olha só, já estamos aqui na loja misteriosa, galera. E, cara, eu estou pensando em pegar algumas skins, tipo, conjunto completo, entendeu? Então, bom, vou começar comprando o conjunto hype moderno, ó, vocês podem ver. Eu gostei desse conjunto, eu achei legal esse boné com esse cabelinho. Curti a calça porque é diferente, curti também o peitoral. Enfim, rapaziada, vamos pegar essa skin aqui primeiramente, beleza? Beleza, rapaziada, abrimos, coletamos, depois a gente vai lá no cofre e conferir tudo, beleza? Cara, tem mais alguma skin que será a maneira pra estar pegando, rapaziada? Ó, tem essa skin aqui, porém, assim, tropinha, eu não curti essa skin, entendeu? Eu, eu não gostei. O traja não gostou, então eu acho que essa skin aqui eu não vou pegar. Tem essa skin feminina que eu achei diferenciada, rapaziada, ó. É a sangue e vinho, mano, parece uma madame, tipo, eu achei legal, então eu vou pegar essa skin aqui porque eu curto skins diferentes, entendeu, rapaziadinha? Então vamos coletar essa skin aqui também. E aquilo, como que é pra minha conta, né, tropa? Eu posso, eu tenho direito de escolher 4 skins pra minha conta com o dinheiro dele. E lembrando, como eu coloquei 900 diamantes, dá em torno aí de uns 40 reais, beleza, tropinha? Ó, vamos mudar aqui agora. Vamos agora vir aqui pra essa outra parte da loja misteriosa. Tem várias skins legais aqui também. Ah, rapaziadinha, peraí, tem emote também, mano, só que assim, o que que é isso aqui, véi? Ô, tira isso aqui, doido, o que, mano, é isso o cara rebolando aqui, doido, dá essa ideia? Mas, rapaziada, emote eu não acho muito vantajoso, beleza? Isso daqui é da hora, esse bastão aqui, rapaziada, essa machete, na verdade, eu nem sabia o que era uma machete. E tanto que meu irmão queria muito pegar isso daqui na conta dele, rapaziada, ele mesmo tinha falado. Então como ele queria pegar na conta dele, eu vou pegar na minha. Vou pegar na minha, moleque. Pegamos também, completado com sucesso, vou até equipar aqui, beleza? Ó, tem esse conjunto aqui também, rapaziada, ó, feminino. Eu achei da hora a camisetinha, eu achei da hora a calça também, o cabelo também. Enfim, eu achei o conjunto completo muito top, muito, muito top mesmo. Porém, aquilo, né, também tem essa outra skin aqui, tropa. Só que assim, eu bora pra pensar, essa skin, ela não é tão legal, porque ela é praticamente a gola alta preta e, assim, eu já tenho a gola alta preta. Então, vamos anular essa skin aqui, demorou, rapaziada? Vamos anular ela e vamos pegar essa skin feminina aqui, porque eu também achei muito top, velho, diferenciada. Vamos pegar essa skin também, rapaziada. Eu achei diferenciada. Bom, tropinha, sobraram 241 diamantes e, na real, não tem mais nada que eu queria pegar. Tem essa força aqui, só que não sei se eu pego ela. Beleza, é um item raro, né, rapaziada? Tem uma parada que é boa, porque, querendo ou não, é um item raríssimo aqui. Vai se transformar num item raro. Tem skin de gelo também, mas gostaria de pegar. Será que eu pego essa skin de gelo, rapaziada? Ou melhor de tudo, vamos pegar as duas logo, cara. Vamos pegar as duas, vamos pegar a força, beleza? E vamos pegar também a skin de gelo, mano, porque eu acho que dá. Deixa eu ver se vai dar. Pera aí, cadê a skin de gelo? Ah, é na outra aqui. Calma, volta. Aqui, pegamos a skin de gelo também, rapaziada. Pegamos. Sabe o que foi legal, rapaziada? É que deu a conta dos diamantes certinho. Só que, pera aí, que tem também aqui pra gente tá coletando, que eu acabei até esquecendo, cara, nessa entusiasmo todo. Ó, tem eventos de recarga, rapaziada. Vamos pegar aqui. Beleza, coletados os itens de recarga, galera. Agora, vamos ver o que a gente comprou, né? Vamos dar uma conferida aqui. Ó, compramos armas de contato. Pegamos essa machete e pegamos também... Cara, eu vou equipar essa foicezona? Não, na real, eu vou equipar esse daqui, mano. Eu acho muito louco esse tecladinho aqui, rapaziada. De granada, eu vou pegar uma granada de gelo, né? A skin de gelo, na verdade, rapaziada. Que é essa skin aqui roxa. E agora, passando pras skins, mano. Nós pegamos aqui a skin feminina, que já... Deixa eu mostrar logo aqui a skin feminina pra vocês. Pra gente ver, porque eu também acabei que nem... Olha lá! É, eu achei da hora, rapaziadinha. É uma skin bonitinha, mano. Eu não sei se vocês gostaram. Comenta aí o que vocês acharam das skins que eu peguei. Mas eu achei uma skin daorinha. E sem contar também que tem esse pacote aqui, beleza? Que eu achei muito louco. Tanto que eu vou montar aqui um visual com ela, Rapidex, tropa. Encontrar isso daqui, né, véi? Dessa monte de bagunça aqui, véi? De um monte de coisa. Pera aí. Eu lembro que foi um bonezinho que tinha um cabelo comprido por baixo. Aqui. Encontramos a skin. Ô, louco, mano. Cara, essa skin completa, ela é da hora, rapaziada. Tipo... Sem zoeira. Tipo, ela inteira. Eu achei muito louca, mano. Eu achei diferente, entendeu? E eu gosto de skins diferentes. Ó, dá pra usar o sapatinho aqui também, que fica da hora. O sapato angelical já nem tanto. Esse daqui também não. Enfim, o pacote completo eu achei muito mais maneiro. Mas, rapaziada, agora eu vou esperar o meu irmão chegar da escola pra poder estar mostrando pra ele. É claro, vamos ver a reação dele, né, rapaziada? O que ele vai falar, o que ele vai achar. O tempo advogado.